O que faz um epidemiologista é sempre muito intrigante. Costumamos aparecer nestes momentos em que a situação está mais complicada e tem sido muito interessante ver tanta gente a discutir o valor do R como se fosse a pontuação de um clube de futebol. E, portanto, eu julgo que trazer a ciência às pessoas também tem sido interessante nestes momentos difíceis. Mas, afinal de contas, o que é que faz um epidemiologista? O epidemiologista estuda aquilo que é o comportamento e a distribuição da doença e dos fatores que causam doença na população. Portanto, em vez de termos como alvo um indivíduo, temos como alvo toda a comunidade. E, portanto, é uma abordagem um bocadinho diferente. E, portanto, grande parte do nosso trabalho é converter dados em informação. Seja dados que já existem recolhidos, por exemplo, quando as pessoas vão às unidades de saúde, quando contactam a linha SNS24, mas também através da informação recolhida especificamente, realizamos estudos, realizamos algum tipo de recolha de dados. Exemplo disso são, por exemplo, o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, que neste momento é a ferramenta que permite conhecer melhor a saúde da população portuguesa. Ou, por exemplo, o GripNet, que é uma ferramenta de vigilância participativa em que as pessoas podem contribuir, qualquer cidadão residente em Portugal. Portanto, nós recolhemos esses dados, analisamos esses dados e acabamos por retirar conclusões, identificamos eventualmente ou desvios à normalidade ou oportunidades para intervir. Outra situação que também tem a ver com o meu trabalho é a epidemiologia de campo. Ou seja, nós trabalhamos no terreno e fazemos aquilo que é necessário fazer para resolver alguns problemas. Estamos neste momento a atravessar um surto, neste caso uma pandemia, de Covid-19. Portanto, este é um modelo do vírus que neste momento preocupa toda a humanidade. E fazemos também essa intervenção em contextos mais pequenos, como seja um surto de sarampo ou um surto de legionela. Portanto, a epidemiologia de campo vai para o terreno tentar resolver esses problemas. E não é à toa que o símbolo da epidemiologia de campo é uma sola de sapato. É uma sola de sapato com um buraco. E tem um buraco porque significa que temos que palmelhar terreno, temos que gastar as solas dos sapatos e, infelizmente, também significa que frequentemente temos poucos recursos. E, portanto, é um trabalho muito estimulante no terreno, na comunidade e que, acreditamos, pode trazer benefícios e ganhos em termos de saúde. Muito obrigado. Apoiem a ciência.